Opa gente, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal Angelo Rios Oficial. Olha só, hein? Tem meio sumido aí, né? Ó, vou trazer uma dica aqui rapidinho pra você, que eu tô utilizando agora, na verdade já faz um tempinho, um aplicativo muito legal que a gente usa no computador e ele é sincronizado também no smartphone, celular, isso mesmo. Eu tô falando de um bloco de notas, tá? Eu utilizo muito textos no meu dia-a-dia e tem um aplicativo que eu já usava no smartphone, o bloco de notas, o Color Notch, ele é muito bom lá no smartphone, gente, muito bom mesmo. E eu, pesquisando aqui no Windows 10, eu descobri que aqui na loja de aplicativo de programas aqui do Windows, tem o Color Notch e o melhor, ele é sincronizado junto com o smartphone, quer dizer que tudo que você escrever lá no smartphone, independente da rede que você estiver conectada, ele vai ser salvo, né? E você vai conseguir acessar aqui no computador também, ó. Você vem aqui na loja de aplicativos do Windows 10, tá? Abre aí, ó, e você coloca bem aqui na lupazinha aqui em cima, ó, tá vendo? Coloca aí, Color, Color, ou é Color? Color, ó lá, Color Notch, tá vendo? Color Notch, é esse aqui, ó. É esse aqui. Primeiro você tem que instalar, obviamente, ele no seu celular, né? Lá na Play Store, tô falando de Android, né? Na Play Store, tem. Você vai lá na lupazinha no Play Store e coloca lá Color Notch. Instala ele lá no celular, no smartphone, pronto. Sincroniza com o teu e-mail, tá? Muito importante, você tem que estar usando ele sincronizado. Aí você vem no seu computador, vem no Windows 10, coloca aí Color Notch também, bloco de notas. E põe lá em instalar. Eu já tenho ele aqui instalado, olha só como ele é legal. Vou maximizar aqui. Vou censurar aí, vou desfocar os textos, tá? Porque são dados pessoais aqui. Então eu utilizo para várias coisas, ó. Tem descrição de vídeos que são textos, né? Que tem os links que eu coloco nas descrições dos canais que eu gerencio, dos vídeos aqui no YouTube. Eu tenho aqui documentos meus, dos meus parentes, senha de e-mail, contas, perfis de Facebook. Tudo eu tenho armazenado aqui nesse programa. Eu tenho também aqui, deixa eu ver aqui, links de cursos que eu adquiro, né? Para mim não perder os links. Eu tenho tudo, cara. Qualquer tipo de texto, né? Que você queira aí. E o legal dele é que ele aceita emote também, tá? Emote, né? Você pode colocar emotes aqui no texto. Não fica tão legal, tá vendo? Ele é bem limitado. A visualização aqui dentro do bloco de notas é limitada. Você pode ver que os emotes ficam meio preto e branco, né? Fica meio assim, meio, bem feinho aqui. Mas quando você copia e cola lá ou no WhatsApp ou no YouTube, fica normal. Fica o emotio normal. Outra dica de emotio também que eu vou te dar é essa aqui, gente. O melhor emote que tem, o melhor programa de emotio que você pode utilizar para o seu Windows, você que utiliza muito aí gerenciamento em redes no computador, é esse aqui, ó. É esse programinha aqui, ó. O Joy Pixels. Ele tem disponível só no Windows Chrome, tá? Aqui no Google Chrome, perdão. Eu acho que aqui no... Aqui não tem. Aqui eu já procurei aqui no... No novo Edge, no Edge Chrome. Eu não encontrei. Pode até ser que tenha, mas eu não encontrei. Tá? Mas eu utilizo ele mais aqui no... No Google Chrome mesmo. Você vai aí na sua loja de aplicativos. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui a minha loja de aplicativos do Chrome, tá? Ó, três pontinhos aqui no Chrome. E depois você vem em... Deixa eu ver onde que é. Eu acho que é aqui, ó. Configurações. Aí você vem em... Cadê a... Aplicativos. Aqui, ó. Extensões. Você vem em... Não. Aqui, ó. As extensões que eu tenho instaladas, né? Não, não é extensões. Aqui, ó. Abrir Chrome Web Store. Tá vendo? Abrir com... É aqui. É bem aqui. Então, você coloca aí, ó. Joy, J-O-Y Pixels. J-O-Y... Cadê? Pixels. P-I. Olha lá. Já apareceu. Joy Pixels. É esse aplicativo aqui, gente. É o melhor aplicativo de Emotion pra você copiar. Então, como que eu faço quando eu quero fazer um texto lá no ColorNotch com emote pra mim fazer um texto personalizado. Às vezes, pra algum cliente colocar, compartilhar no WhatsApp, principalmente. O WhatsApp é ótimo pra isso, né? Ou então, até mesmo nos grupos de Facebook. Enfim. Vale pra tudo, tá? Pra todos. Como que eu faço? Eu simplesmente abro aqui o Chrome. Chrome, né? Abro aqui, ó. Não preciso deixar nenhuma aba aberta. Depois que ele já tá instalado, ele vai estar aqui. Então, o que que eu faço? Eu abro aqui o ColorNotch, que ele tá aqui. Ó. Deixa assim. Vou fazer... Vou... Ó. Aqui no maisinho, vou vir aqui. Criar texto. Aqui tá um texto novo. Então, eu vou colocar aqui. Colocar um texto de teste para o YouTube. Pronto. Olha só. Tudo cheio de erro aí. Aí, beleza. Aí eu quero... O YouTube ali tá errado. Vou colocar agora os emotes. Vem aqui. Aqui do lado. Olha só. Vou escolher o emotes que eu quero. É que tem todos os emotes, tá? Que tem disponível no WhatsApp. Todas. Tem tudo aqui, ó. E você observa que quando a gente copia o emotes... Vamos supor, ó. Vou copiar alguns aqui, vários. E eu vou colar lá agora. Quando a gente cola o emotes aqui, ele fica feio. Olha lá como é que ele tá feio. Tá vendo? Só que quando você copia e cola nos outros lugares, lá, dependendo do lugar, ele fica certo. Então, ele tem... Ele tem... É que ele sustenta, assim, a configuração desses emotes. Ele consegue fazer a leitura correta. Uma... A das bandeirinhas aqui, ó. Uma observação. Por exemplo, aqui o Brasil, né? Vamos colocar aqui a bandeirinha. Cadê a bandeirinha do Brasil? Hoje eu tô meio cego. Cadê, meu Deus? A bandeirinha do Brasil. Brasil, Brasil. Tiraram o Brasil daqui. Aqui, ó. A bandeirinha do Brasil. Tá vendo? Deixa eu tirar. Aqui, ó. A bandeirinha do Brasil. Ó. Ele vem pra cá e já tá copiado. Então, não precisa você fazer nada. Não precisa ser... Já tá copiado aqui. Aí você vai lá e cola, ó. A bandeirinha do Brasil aparece aquilo ali. Um BR só, pequeno. Não se preocupe. Pode deixar. Viu? Você vai copiar ele desse jeito aqui. Colar lá na sua rede social. Vai aparecer a bandeirinha do Brasil. Mesma coisa. Tá muito legal. Muito interessante. Eu achei até melhor esse bloco de notas aqui. Essa questão do emote. Do que o... O pessoal ensina a fazer... O... A ativar a função de teclado de emote. Aqui no Windows 10. Só que ele é muito limitado. Os emotions ali não dá. Por exemplo, no Facebook um exemplo, né? Ele não fica igual, sabe? Ele não trabalha igual os emotions aqui do Windows 10. Com o lado que vai lá pro Facebook. Eu tive muitos problemas. Alguns parece que a maioria dá. Mas tem uns que não dá. Então, esse aplicativo aqui. O ColorNotch. Trabalhando junto com esse Jpixels. Funcionou tranquilo. Funciona muito bem. Todos os emotions que eu coloco no ColorNotch. Ele vai. E o ColorNotch. Ele tem uma boa abrangência aí. No Jpixels. Trabalha muito bem. Tá? Essa é uma dica que eu tô dando aí pra vocês. Mas detalhe também que o texto que você digita lá no seu smartphone utilizando o ColorNotch e salva lá no smartphone com um período aí de uns 30 segundos, um minuto mais ou menos, dependendo da sua internet. Você já vai conseguir acessar. Não precisa fazer nada. Você vai conseguir acessar o texto que foi salvo lá no seu aplicativo no celular, no smartphone. Você vai conseguir acessar aqui no computador. Lembrando que as duas contas precisam estar vinculadas. A conta do seu e-mail aí que é vinculada lá no smartphone com o ColorNotch aqui. Elas precisam estar sincronizadas. Tá? Bem aqui. Configurações. E aqui você vai. Cadê? Vai abrir o meu aqui. Não vai abrir não? Ó. ColorNotch. Configurações. E aqui ele vai dar aqui o nome da sua conta. Tem que estar sincronizado. Viu, gente? Tem que estar sincronizado. Eu não estou conseguindo acessar agora, mas eu acho que é porque o meu já está sincronizado. É. Aí, ó. Já está sincronizado. É. Eu acho que é isso mesmo. Quando eu digito um texto lá, ele vem para cá automaticamente. Eu consigo acessar. E o mesmo acontece. O inverso, né? Todo texto que eu digito aqui, eu salvo aqui no computador. Eu venho aqui, abro aqui. E salvo aqui no computador. Ele vai lá para o smartphone. Eu consigo acessar. Muito legal, né? Muito interessante. Bom, deixa o like no vídeo. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. Vou voltar aqui com o canal. Fazer mais vídeos, tá? Mais dicas. Deixe no comentário alguma dica aí que você quiser saber. Ah! Uma novidade aí também. Eu vou estar fazendo alguns vídeos aí sobre o OBS, tá? O OBS, o Open Broadcast Studio. É um ótimo programa aí. Vou estar passando algumas dicas aí do OBS. Valeu? Muito obrigado. Até mais. Valeu.